Não era bem esse mundo que você queria apresentar para quem acabou de chegar. Esse mundo que ainda não tem beijo dos avós, nem muitos colos diferentes. Mas tem o toque, a pele, a menor distância entre dois corações. Para quem acabou de chegar, esse mundo já tem o mais essencial. O seu toque, o seu amor. Natura Mamãe e Bebê. Há um mundo novo em nossas mãos. Tchau.